A gente vai conversar com o senador Rogério Carvalho, do PT, de Sergipe, sobre esse assunto. Senador, bom dia. Queria saber se o senhor conversou depois da apresentação da denúncia com o senador Marcos Duval. O que é que o senhor achou da denúncia? Ele deu alguma versão mais precisa para vocês? Porque ele andou balançando para cá e para lá, desde a entrevista para a Veja. Bom dia. Bom dia. Eu conversei com o senador Marcos Duval um dia antes. Ele me disse que seria divulgada uma entrevista na revista Veja. Ele falava que o dia era hoje, mas não me deu detalhes. Só me disse que era uma entrevista que atingiria em cheio o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, pelo que eu vi da entrevista, ele acrescentou muito pouco, porque o atentado que o Bolsonaro praticou contra a democracia é desde o primeiro dia de governo. Ele sempre questionou o Congresso, sempre questionou a Suprema Corte. Ele passou os quatro anos questionando as instituições republicanas. E o que a gente viu foi o desfecho disso no dia 8 de janeiro, quando ele perde a eleição, ele vai para os Estados Unidos. Então, ele não revelou grandes coisas, ao meu ver, algo que a gente já sabia que havia a intenção e já tinha documentos, já tinha fatos e atos que demonstraram claramente a intenção do governo e de aliados dele, no sentido de praticar uma ação violenta contra o Estado Democrático de Direito e até mesmo um golpe de Estado. Agora, senador, naquele período ali da transição para vocês, quando o presidente Bolsonaro meio que sumiu do radar, vocês tinham informação de que algo assim tão concreto poderia estar ocorrendo, repito, desde que a primeira versão do senador Marcos Duval seja a verdadeira, porque ele mesmo já a desmentiu. Mas nós mostramos agora um pouquinho aqui a gravação da Veja, em que ele diz para o repórter que o presidente Bolsonaro, Bolsonaro, com a própria voz, sugeriu a ele que o GSI do general Heleno instalaria nele um equipamento de escuta para ele induzir o ministro a dar a resposta, admitindo uma suposta perseguição a Bolsonaro e tudo mais. Ou seja, me parece que esse acréscimo é importante, não é, senador? Porque ele fala, o presidente da República me mandou colocar um aparelho de gravação e o GSI ia fazer essa escuta, depois ele desmentiu, como eu disse, mas vocês tinham informação de que algo assim concreto pudesse estar ocorrendo, senador? Não, esse tipo de atitude partindo do gabinete do GSI, do gabinete institucional, de segurança institucional, da presidência da República, não, isso é muito grave. Se isso, o senador Marcos Duval conseguir, de alguma forma, elementos que comprovem essas conversas, é muito grave e isso agrava bastante a situação do presidente Bolsonaro e consolida de que os atos de 8 de janeiro foi, de fato, uma tentativa de golpe, valida a minuta, valida tudo, né, ou seja, é um reforço de tudo aquilo que a gente está tendo de informações e de buscas que está sendo feita, todas as investigações estão apontando para uma tentativa de golpe, orquestrada, organizada pelo ex-presidente, por alguns generais que o acompanhavam como ministro, políticos. Então, as declarações do senador Marcos Duval, com certeza, torna a situação do presidente mais delicada em todo este processo, compromete demais a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Senador Rogério Carvalho, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e boa sexta para o senhor. Obrigado, grande abraço.